Oi, gente boa, amada, querida. Estamos começando mais um Olém Casa, Senhor. E a receita de hoje é Bucha Verde A casa é de fé, a casa é de amor Vem que tem o sabor A casa é de gente, a casa é de amor Olém Casa, Senhor Isso mesmo, pessoal, Bucha Verde Quando eu ouvi falar sobre a Bucha Verde Não é uma receita de infância Eu vou experimentar hoje também, junto com vocês Eu pensei, gente, será que é amargo? Bom, vamos experimentar Daí eu fui ler, procurar saber sobre o assunto Diz que não, diz que não é amargo Então nós vamos experimentar hoje, tá? E eu quero convidar você Que ainda não se inscreveu aqui no meu canal Pra se inscrever aqui no canal Conosco Fica aqui em casa, Senhor Se asso Se os e se asso Me segue também lá nas redes sociais Lá no Instagram está Olém Casa, Senhor E a minha página no Facebook também É Olém Casa, Senhor Curte lá Vamos à receita Eu quero fazer a receita Eu vi a milanesa frita, né? Eu vi a receita também com cogumelos Eu vi vários tipos de receita da Bucha E aí existe o tamanho correto Eu acho que até maior um pouquinho Do que essas que eu encontrei Vocês vão poder fazer E a gente vai experimentando os tamanhos, né? De acordo com o que a gente vai conhecendo O alimento A gente vai tendo mais experiências Então eu vou raspar assim, gente, ó Bem raspadinha E depois cortar de rodelinhas Vamos lá Cortar Eu acho que ela poderia ter sido maior, tá, gente? Mais velha um pouquinho do que essa Antes dela começar a fazer as bucha Ou ficar mais com aquelas fibras Então eu acho que poderíamos ter Eu poderia ter colhido maiores Eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo Sobre a bucha, tá? E também na descrição Mas sobre ela Quem tiver interesse vai lá e lê Ó Cortadinho Decidi vir fazer a nossa bucha refogada Aqui no fichãozinho de lenha Pra ficar com saborzinho bom também, né? Coloquei só um pouquinho de óleo, gente Não pus muito óleo Ó E um alho pilado Já coloquei sal Na hora de pilar o alho Vou entrar com a cebola Vou fechar Eu quero o sabor Assim, por isso que eu não vou misturar muita coisa Porque eu quero sentir o gostinho dele Vou usar o que eu uso usualmente mesmo Pra fazer abobrinha, né? Deixar dar uma murchada Agora Vou entrar com a Nossa bucha Vou pegar um pouquinho d'água, né, gente? É bom Pra poder Efeçoar o cozimento Vou tampar um pouquinho Pra cozinhar, né? Ver como está aqui o cozimento Provar, né, gente? Quero provar Não vou deixar muito, não Vou fazer igual eu faço com a abobrinha mesmo, gente Só mais um pouquinho E já vou tirar É só o prazo de refogar mesmo Sabe, gente? Dar uma murchadinha Colocar o cheiro verde, né, gente? Pra dar aquele gostinho Hum, vai ficar muito bom Dá só mais uma Ó Ui E tirar Ai, tô salivando, gente Eu provei aquele pedacinho Se você dizer que delícia Servi aqui no meu prato Ó É Você pode servir com arroz Feijão E uma farofinha Experimentar, né, gente? Já tinha provado, mas agora Hum É como se fosse uma abobrinha Abóbora d'água Um machixe, né, que fala Hum Uma delícia Uma delícia Uma delícia Se você tem um pé de bucha na sua casa Com muita bucha novinha Leva pra panela Viu? Pode tá maior do que essa um pouquinho Da próxima vez eu vou fazer maior Hum Parece aquela abóbora d'água que a gente chama, sabe, gente? Igualzinho Não amarga E é delicioso Muito bom Com mais essa punk Eu encerro mais um olê em casa, senhor Combinando você Pra compartilhar esse vídeo É verdade Compartilha aí Porque não se tem Pra deixar guardado Compartilhar Que é o bom De um em um Vai se passando Acrescentando Isso é o amor Chegará o resultado Esse é o tempero Que dá o sabor A casa é de fé Vem Fica aqui conosco E compartilha, tá, gente? Delícia essa bucha nova Hum 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 Hum